Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fatólico do andar, vou mostrar o apartamento de dois dormitórios aqui na rua Padre Tarciso Zanotti, no bairro Santa Terezinha. Aqui a sala, piso frio, tela de proteção na janela, agora aqui temos a cozinha, piso frio, pia com gabinete, aqui tem a área de serviço dividida com vidro. Um tanque, tela de proteção na janela, passando aqui temos o primeiro quarto, segundo piso frio, tela de proteção na janela, armários, passando aqui temos o segundo dormitório, também piso frio, tela de proteção na janela. Aqui temos o banheiro, box de vidro, chuveiro elétrico, pia, gabinete, espelho, imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos consultar o site.